Pobre samba meu Se misturando, se modernizando e se perdeu E o rebolado cadê não tem mais Cadê o tal gingado que mexe com a gente Coitado do meu samba mudou de repente Influência do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro E o jazz é diferente pra frente e pra trás O samba meio morto ficou meio torto Influência do jazz O afro cupano vai, complicando vai Pelucano vai, vai Tornando vai, sem descanso vai Sai, sai, cai, balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba ator pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz André Vasconcelos André Vasconcelos João Hermeto Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Não ser um samba com notas demais Não ser um samba ator pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Pra não ser um samba ator pra frente e pra trás Pra não ser um samba ator pra frente e pra trás Não ser um samba ator pra trás Não ser um samba ator pra trás Nun ser um samba ator pra trás